O que é o sangue? É a razão da existência. Eu realmente era um garoto com medo, mas eu tinha uma coisa que os outros não tinham, né? Eu desafiava o medo. Licença. Eu não tenho medo de morrer. Eu vejo a morte, na verdade, como uma viagem. Assunção Hernandes é formada em Ciências Sociais pela USP e em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Foi através do movimento estudantil, ainda na década de 1960, que entrou para o mundo cinematográfico. Sempre gostei, gosto até hoje, dessa coisa de armar, de organizar, sabe? De fazer chegar ao final um projeto e, finalmente, bater na tela ou no palco, no caso, quando virou cinema, bater na tela e você vê aquilo tudo que você fez e completou uma tarefa, digamos, que você desejava muito fazer, né? Tu é pedreiro, né? Sou pedreiro. É pedreiro mesmo, é? Sou pedreiro. Tu é pedreiro, é porra nenhuma, rapaz. Se fosse pedreiro, tu sabia fazer das coisas. Mas tu não é pedreiro, não. Tu é atrevido, tá? Tu é um atrevido, porra, tá? Olha aqui, viu, rapaz? Eu não sou criança pra você gritar no meu ouvido, não, viu? Não é besta, rapaz. Tu entra, olha aqui. Vai, vai pra aquela porra ali. E tu tá despedido, tá? E tira a porra desse ano daqui. Vai te fuder, tá, porra. Olha aqui, tu vai ver. Olha, eu acho que existe um, sei lá, uma falência, não só da palavra, como da ficção contemporânea, assim, eu acho que a gente vive um momento muito interessante, não é à toa que há uma busca pelo real tão grande, né? Uma ânsia, né? Uma ânsia pelo real, pelo documental. Parece que a ficção precisa, né, do, acho que do, de muletas documentais pra legitimar a veracidade das imagens ficcionais. O documentário, pra mim, é, digamos, eu já falei, é uma ficção de representação do real. Você vai ali cortar o mundo e reorganizar num processo de montagem. Nenhum tema cabe num filme. E cinema é uma linguagem fragmentária. Você tem que recortar mesmo, pra tirar proveito nessa reorganização da vida e criar uma verdade documental.